Música Olha que rampinha massa Mano, isso foi junção de tudo, velho Ali aqui, não sei, mano Por que eu levei tanto tempo? Logro difícil, ó Nossa senhora, mano Legal, hein? Legal Esse tipo de rampa aqui, eu acho que eu nunca tinha Feito a merda Não deu pra passar, eu nunca tinha feito, acho que Uma rampa dessas Ó Já emenda o flipinho Olha, gostei, 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 gostei Vai envolver muito flip esse leve o asem Aqui, mano Ai, droga Eu tenho que virar o carro, gente Ok Estamos aqui de novo Não consegue, né? Eu não consigo fazer Eu tenho que virar meu carro, mano Eu tenho que virar meu carro aqui nesse Naquele tubo Boa, consegui virar Já pensou virar alguém aqui Me atrapalhar, manos? Já pensou virar alguém aqui Me atrapalhar, manos? Boa Não Ah Tá de saca, mano Tá de saca que eu não passei Até agora tá tudo ocorrendo bem, gente Sem caminhão, ponta de aço Até esse momento Ai, por que que eu falei, mano? Olha a minha posição Mano, eu ainda não ganhei nenhum vai e volta Nesse ano de 2021 Ainda Não, me empurra não Eu sou marginal Ele mesmo se trava, mano Olha isso Ficou travado aí, ó Ele mesmo ficou travado Meu Deus Tem muito caminhão, ponta de aço aqui, velho Como que eu vou passar desse jeito? Vai pro lado, mano Vai do outro lado que tem espaço Vai do outro lado, caminhão Ô, caminhão, ponta de aço Vai do outro lado, mané Tem espaço? Ah, mano Ô, velho Tinha espaço do outro lado Ele vai aonde que eu tô Desse jeito aí Desse jeito aí Dá pra cancelar Passa e vai e volta Ainda tem 12 checkpoints Pra terminar Olha que Que, 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 mano Uma hora depois Ai, não Assim, velho Gente, olha como que ficou Meu caminhão Mentiu Gente, que obstáculo difícil Que tem ali pra frente Que ninguém conseguiu passar Não sei De os profissas da gangue Sempre tem que ter essas Essas partezinhas troll, mano Sempre tem que ter É de lei já Ter essas partes trolls, mano É de lei Boa, gente Estou aqui de volta Errou Rapaz É que a A minha roda, gente Errou Ela não é off-road Eu sei que vai ter gente Falar Lipão Mas não muda nada A roda off-road Pra roda normal Um pouquinho muda, pessoal Um pouquinho Deve mudar, assim A minha roda não é off-road, pessoal E aí eu noto Que é muito seco, tá ligado Pra entrar nas Pra subir Os obstáculos Com esse pneu Mas mano Que nerva, velho Nossa, o maluco da moto Muito sujão O maluco da moto Passou, galera É mole Caramba Não consegue, né? Uh Aqui vai ser osso duro de roer, hein, mano Osso duro de roer Mano, mas que plataforma bugada Eu fico sambando mais Que sei lá o quê, mano Mas que a bailarina do Falção, meu Só uma pessoa que pegou a moto, velho Only, only, only One people Ai, mano É tão fácil Mas é tão difícil Ao mesmo tempo Ah, mano Na moral, velho É muito bugado Isso daqui, velho É muito bugado A Hilux não ajuda Boa, galera Passei pra... Mano Eu vi que tem muita gente Que tá chegando aqui E tá errando, tá ligado? Muita gente chega aqui E erra também Porque a Hilux É difícil de controlar, mano Ai, mano Essa é a Hilux, velho Mano O maluco que pegou a moto Foi um sortudo Um espertão Não, mano Ai Aê Boa Tem que fazer o slowdown ali Pô, slowdown Mega Diferenciado Esse slowdown que a gente fez Bora lá, hein, pessoal For... Trofense, me ajuda Olha quem tá na primeira posição, pessoal Olha aí, olha só quem tá em first É o trollface, velho É o trollface que tá na primeira posição, velho Tá explicado, mano Aí não dá, velho Aí é triste Aí é triste demais, mano O trollface tá em first, velho Errou! Ah, tem que jogar pra baixo Acho que se eu colocar a primeira pessoa Um pouco mais fácil, talvez Ah, merda Tá, vamos ver Geralmente Esses treinadores Eles deixam mais pro final O obstáculo mais zica Tá ligado? Mas antes eu mitei, velho Clã Eu mitei demais antes O que? Nossa senhora, velho Acelera Acelera muito O que que é isso? Boa É maldicina o trollface, velho O trollface me ferrou muito, mano Ele tá jogando comigo Esses pilantra Pelo menos a gente pegou o pódio Tá valendo, galera Tá valendo A tática com o super Você vem aqui, ó Um off-road não chega aqui Por exemplo Tá ligado? Que merda A galera vai me passar desse jeito Nossa, eu tava Mano, agora eu tive uma boa recuperação no final Hein, pessoal Quase Quase que eu venço Esse vai e vem aqui Pessoal do inferno É pra chorar em alemão Mais uma aula E a sala tá lotada, ó Duas voltas Na detração falava bem assim O máximo é 15 minutos Se você for profissa E se você não for profissa Vai ficar a vida toda Olha Mano É, vamos ver Vamos ver como que vai ser Essa challenge aqui De duas voltas Ou vai ser muito fácil Ou vai ser muito difícil, gente Ou você vai levar 15 minutos mesmo De fato Ou você vai levar a vida toda Pra passar, velho Na descrição falava lá Assim, máximo Pô, olha na boa Na boa, ali no título Fala 5 minutos 5 minutos, pause 5 minutos de pausa? Que viagem é essa? Não consegue, né? É, mano Olha só Família A gente Já tem que subir Na vertical Naquele tubo Nossa, já tô Já tô penando aqui No primeiro checkpoint Ó Não, mas calma lá Gente Calma lá Que vai ser fácil, velho O criador do serviço Falou que ia ser fácil, gente Então não tem caô, não Mano Eu fui ludibriado Nessa corrida aqui, velho Quase que eu cheguei, gente Quase, 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 quase Boa Errou Agora eu entendi Agora eu entendi o que tem que fazer Mano Vai ser Vai ser um level asia dos bão, hein Olha Só que tô derrapando muito Mas ok Meio caminho andado já Tchau Tchau